Oi, classe! Boa tarde! Como você está? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aqui às nossas atividades do livro, ainda com o meu cenário de Halloween. Para isso, eu preciso que vocês abram nesta page. Page 57, aqui na page 57. Na page 57, nessa page nós temos o dino. Nós temos o dino aqui plantando uma florzinha, plantando uma flower. Como é que ele faz isso? Tem um passo a passo aqui, olha. First, primeiro. First, first significa primeiro, tá? Então, first, repeat. First. First, ele vai precisar de um put. And, isso aqui é o que ele está colocando aqui dentro do put. Soil. Soil. Então, first, ele vai precisar, ó, de put and soil. Then, né? Depois, then. Olha o que ele tem aqui, ó. Uma seed. Repeat. Seed. Seed. Ok. Next. Olha o que ele precisa. Depois disso, ó. Next. Water. Repeat. Water. Water. And, finally. Ele só vai esperar agora, ó. Grow. Crescer. Então, o que que ele fez, ó. Ele precisou de um put and soil. Depois, ó. Seed. Water. E agora, ele vai, ó. Só esperar ela grow. Para finalizar essa atividade, eu preciso que vocês separem four colors. Yellow. Brown. Brown. Green. Blue. Eu preciso que vocês peguem a cor blue. Peguem a cor blue. E vão colorir aqui, ó. A bolinha que a Tietchan indicar, tá? Veja que em cada imagem vocês têm uma bolinha em branco. Então, eu quero que você utilize a cor blue para pintar a imagem que mostra o dino. Observando aí, ó. A plantinha, né? A flower. Grow. Use, então, a cor blue para colorir a imagem que aparece, ó. A flower. Grow. 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 Usem a cor yellow na imagem que mostra o dino aí com put and soil. Com a cor yellow. Put and soil. Com a cor brown, vocês irão pintar a bolinha que está na imagem que o dino coloca uma seed. Seed. Qual a imagem que aparece a seed? Você vai pintar com a cor brown, certo? Certo? Certo. Certo? E, por último, com a cor green, você vai pintar a imagem que aparece o dino colocando water. Water. Com a cor green. Então, repetindo. Blue. Na imagem que mostra o dino esperando, ó. A flower. Ó o que está acontecendo. Grow. Depois, o brown, onde aparece a seed. Green. Water. Yellow. Put. And soil. Finalizando, então, terminando de colorir, nós vamos para a next page. 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 Page 58. Page 58. Page 58. Enquanto, na página anterior, a gente só consegue ver, né? Olha só, o que está acontecendo por fora, lado, pout, né? Nós só conseguimos ver o que acontece do lado de fora. Agora, aqui, nós vamos ver o processo que a flower passa até ela, ó, grow, crescer. Grow. Então, aqui nós temos, olha só. Olha como ela começa, ó. Sprout. Sprout. Primeiro, ela sprout. Sprout. Repeat. Sprout. Ela brota, né? Sprout. One more time. Sprout. Sprout. Then. Ó, depois, né? Then. Ela começa a criar aqui, ó, um steam. Um steam. Estão vendo? Repeat. Steam. Steam. Ok. Next. Aqui, olha só, o que que ela, ela começa a aparecer, ó. Roots. Repeat. Roots. And leaves. Leaves. Repeat. Leaves. Leaves. And roots. Ok. And, finally, flower. Repeat. Flower. Ok. O que é que vocês irão fazer aqui? Vocês irão lá no finalzinho do livro, vão retirar os adesivos que estão lá, completar aqui esses quadrinhos com os adesivos que vocês vão encontrar lá. Depois, irão com o lápis preto descrever, seguir aqui o caminho, tá? Nesse pontilhadinho, vai seguindo o caminho, tá? Da sequência, olha, de como é que a flower grow. Ela cresce. Como que ela cresce, né? Então, você vai seguindo aqui, ó, com o lápis descrever, olha. Passando por cada fase da flower, enquanto ela, ó, grow. Ok? Enquanto vocês fazem isso, colam os adesivos, seguem aqui o pontilhadinho com o lápis descrever. A teacher vai enviar uma musiquinha pra vocês escutarem enquanto vocês fazem a atividade. Combinado? Na aula de hoje é só. Agora nós vamos nos ver next week. Bye, bye. Have a nice weekend. Have a nice weekend.